oi como é que é, tem mais alumínio de que lata tem mais alumínio de que lata tá bonito ai mais qualificado dois tancão grandão, três tanques filmamos vamos filmar sim deram uma porrada ai olha olha to filmando teu caminhão ai mano olha ta bonitão ai que é bonito é pros outros olhar e tirar foto olha 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 ta muito bonito ai olha só chique de macanizada e e e e e